Tchau, prego, 1, 2, 3 Yeah, 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 I wanna see your face Olha aqui, olha Olha, a minha já acabou E aí, galera, a gente tá no... Olha o que sobrou da maçã do amor Nada Olha quanta gente pra ver fogos A Tati come um monte Querubim, comedor Nem vou falar pro Ricardo que ele deu um cabulão no trampo hoje Xiroma-san Da hora, hein Da hora, o Xiroma vai embora pro Buradino Eu tô aqui de alegre Cai de paraquedas fechado, ó Só acho que tinha essa galera aqui, ó, pra pegar Se liga, olha quanto negro, mano Olha a cabeça do tiozinho Filma as barraquinhas Várias barracas Zender Olha quanta gente Muita gente Vamos ver o Jukata Já começa os Hanabi Tem mais de milhão, hein? E aí, o japonês Ele diz que nem o Mugo Aí está o Mugo Fala Fó Mugo Olha como fica a filmagem Mas é bom filmar depois, né? Depois de começar a filmagem Olha que seu tapetado Eeei! Hanabi! Eeei! Olha esse formato de... Que isso? Estrela? Eeei! Olha esse formato de... Eeei! Eeei! Olha o coração! Você viu? Eeei! Eeei! Você viu o coração? Viu! Chupa que é de manga! Tá pequeno! Tá pequeno! Tomamos o fruto agora... Tá pequeno, velho! Mó galera pra ver isso! Ah, moleque! Eeei! Acabou! 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 Olha quanta gente pra ver isso aí galera! Eu nunca vi tanta gente pra ver fogos! Acabou! Agora... Deep, over! Boa! É só uma primária cara! Eu achei que era tudo aqui em volta assim, lá atrás Eu não vi nada de formar de coração! Seu! 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 Ah, mãe, mas também vai pegar o... Chega de fumar! Tira a foto, porque fica mais bonito. É, velho. Vamos tirar a foto de fundo. Seu! 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 Agora tá bonito! Para quem está assistindo esse vídeo... Oh! Mentira! Tô na Disney! Olha! Olha! Não dá pra ver! Imagina esse lugar... Dá uma roupa assim... Já tá recebendo a Alcântara... Uau! Disney World! É, melhor ter trazido aqueles leis! Tô filmando! Ah, é! Passou um? Oi! Flor de fogo! Mais um! Olha esse! Bonito! É! Esses que estão fiscais... Vai ouvir a cara dos outros... Estou drogando! Estamos em Atsugi... No escurinho... Não deve estar olhando lá. Não deve estar olhando a gente... Vai acertar! Tá vindo! Cadê o avião? O que é isso? Obrigado!